Olá pescadores tudo bem? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e FLEX NELES! E aí pessoal, o tamanho da marola do iate, e com o peixe de pego, vou ter que soltar o elétrico aqui ó, porque se não viu, olha o tamanho dessa marola, ó, opa, vai segurar! FLEX NELES, vamos lá Daniel, será que é roubalo meu? Ou pode ser uma, o vermelho Ariocó também né? Olha, meu, o peixe não é pequeno não, olha como a gente movimenta rápido, roubalo! Olha, o filhote agora veio a mãe, olha, só tira mais fogo da linha, olha! Olha, o peixe é bonito cara! Olha, o peixe é bonito cara! Agora tem um peixinho de respeito! Depende que não dá para colocar a mão na boca, vou ter que colocar... É, segura pelo jig head assim ó, e levanta aí! Ah, mas aí ele vai mexer hein! Aí você apoia a mão embaixo e segura pelo jig head que dá para filmar ele legal, sabe? Aí ele vai... Não, jig head ó! Assim? Tá! Segura aqui! Aqui assim ó! É, e apoia a mão na barriga! É... 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 Aí ó! Legal né? Chão de bola! Vamos dar vida para ele! Vamos lá! Tira aqui o jig head dele! Maroflex Slim ó! Cor 06! Transparente com glitter vermelho! Vai para vir! Isso aí! Vou ter que soltar de uma vez porque esse peixe aqui é meio... Isso! Vai lá! Lá hein! Isso aí ó! Aí! Flex! Bonito hein! Vem ver! Aí gente! Vem cá! Vem cá! Vem cá pai! Vem cá! Vem cá! Você bateu bonitinho né? Ó! E aí vem um trickzinho! É! O bala! Vai para vir! Vamos lá! Isso! Vai para vir! Vai para vir! Vai para vir! Flex neles! Tá tremendo! É! O balo cara! Não é nada! Não é não! É o... Tiarela Olhuda! Farou olhuda! Variedade! E esse aqui para machucar a mão da gente né? É! Já tira a cola assim ó! Peraí filho! Peraí! 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 Coitade! Engoliu bem esse aqui! Vamos lá né? Peraí! 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 Ah lá! Foi pra vir! Eu forcei muito de ter soltado a função! É! Valeu! É que pode, bateu, perdi, perdi, só pendurou Ficar atento nisso amanhã, ele não está batendo